Quanto você acha que é preciso ter de renda pra comprar um AP? Um 6 mil? 5 mil? 3? Menos? Vou descobrir agora. Na MRV, muito menos. Olha só, com renda familiar a partir de 1.500 reais, você compra seu AP com lazer, próximo ao HU, mensais menores que o aluguel e subsídios de até 17 mil. Então a gente pode. Só isso! Dali, eu não saio sem meu AP, viu? Seu primeiro AP tá na MRV.